Super Mario Bros, o clássico personagem dos jogos de videogames, estreou nos cinemas esta semana. E a Ravena do SBT Games conta tudo pra gente sobre esta novidade. Oi pessoal, tudo bem? O encanador mais famoso dos videogames chegou com tudo nos cinemas, pois no dia 5 de abril estreou a animação de Super Mario Bros. O filme conta com um grande elenco de Hollywood, como o ator Chris Pratt fazendo a voz do Mario, Anya Taylor-Joy como a princesa Peach e o Jack Black como o vilão Bowser. E no canal oficial do SBT Games no YouTube, você confere a cobertura completa do evento de pré-estreia da animação que aconteceu em São Paulo. Agora indo para um dos mais clássicos jogos de terror, o Resident Evil 4 Remake foi lançado há poucas semanas e é sucesso de crítica e público, onde recentemente a Capcom revelou que o jogo vendeu mais de 3 milhões de cópias nos primeiros dois dias de lançamento. E no Call of Cash, o apresentador Fast conversou com o diretor de dublagem de Resident Evil 4, André Melo, para contar um pouco da sua carreira e os bastidores da dublagem brasileira do game. E a entrevista completa já está disponível no canal do SBT Games no YouTube. Vai lá conferir! E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com PicPlay. E até a próxima!